O tema dessa reunião da Comissão dos Idosos hoje é violência contra o idoso. Então, um servidor público que trabalhou, tem 60, 70, 80 anos, que trabalhou a sua vida toda na Prefeitura de São Paulo, e depois de se aposentar, tem confiscado a sua aposentadoria e pensão, isso é uma violência. É uma violência contra a pessoa idosa, contra os mais de 100 mil servidores idosos da Prefeitura de São Paulo aposentados, e pensam, é uma violência. Na cidade de São Paulo, nós temos nossos idosos que trabalharam na Prefeitura de São Paulo por 30, 40, 50 anos. Nós temos casos de idosos que trabalharam há 50 anos, e depois de se aposentarem, aqui todos são servidores públicos, depois de se aposentarem, o prefeito Ricardo Nunes confiscou as aposentadorias desses idosos, os aposentados e pensionistas, todos os idosos aposentados e pensionistas, cobrando 14% das suas contribuições previdenciárias, dos seus proventos. Então, nós temos aposentado, eu tenho vários casos, a gente coloca no plenário aqui e mostra cotidianamente, nós temos aposentados que, depois de tanto tempo, trabalhando, 40 anos, eles recebem R$ 3 mil. Vários estados já reverteram isso, o município de Vitória também revogou, então, a gente tem uma oportunidade ímpar de fazer isso. E, só para terminar, presidente, nós temos um julgamento importante amanhã, em Brasília, o Supremo Tribunal Federal vai julgar a inconstitucionalidade dessa cobrança dos aposentados e pensionistas que ganham abaixo do teto do regime geral da Previdência. Então, está pautado amanhã, estão pautadas, na verdade, várias adins, ação direta de inconstitucionalidade, contra essa aberração que foi feita no governo Bolsonaro. Bolsonaro.